Foi tão de repente quando vi, não estava aqui De fora o vento vem, como os teus toques em mim E faz reviver em minha mente o nosso amor Abrir os olhos faz ter a certeza que acabou Não é desespero te ligar, te pedir pra votar Não é sobre mim a mensagem, não me culpe por te amar Do que fala o coração que não supera esse amor Me resolvo ou me espero, adivinha o que eu quero Ter você, iê, 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 aqui comigo Ter você, iê, 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 aqui comigo Foi tão de repente quando vi, não estava aqui De fora o vento vem, como os teus toques em mim E faz reviver em minha mente o nosso amor Abrir os olhos faz ter a certeza que acabou Não é desespero te ligar, te pedir pra votar Não é sobre mim a mensagem, não me culpe por te amar Do que fala o coração que não supera esse amor Me resolvo ou me espero, adivinha o que eu quero Ter você, iê, 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 aqui comigo Ter você, iê, 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 aqui comigo Ter você, iê, 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 aqui comigo O que fala o coração que não supera esse amor Me resolvo ou me espero, adivinha o que eu quero Ter você aqui comigo Ter você aqui comigo Ter você aqui comigo